Oi, vamos recomeçar agora a conferência, e agora a gente vai ter uma palestra aqui sobre se as emoções, sobre as emoções humanas e como as sejam exportadas ultimamente. Tá adicionado, tá? Tá adicionado, tá? Tá adicionado, tá? Tá, beleza. Só pra avisar, a gente não pode vender vídeo aqui dentro, por causa de uma proibição da faculdade, então o que a gente vai fazer é deixar os vídeos expostos, vocês vão lá, olham, vejam se algum te agrada, e a gente vai estar vendendo depois da conferência, em frente ao metrô. E aí vocês podem comprar, e a gente vai sempre ficar pronto também. Oi, gente. Uma tarde muito legal, a Universidade Pública, né? Vocês adoraram. Instagram. Enfim, sabe só quanto gente se gastou com essa alegria, né? Tá funcionando? Tá abaixo. Tá abaixo? Não, encosta aqui, fica bom. Não, perda aí. Se você quiser falar sempre, eu acho que não soube. Bom, gente, eu cansei dessa história de politicamente incorreto, agora eu vou falar sobre as emoções humanas. Sim. Bom, vocês são minhas cobaias, esse é um assunto que eu preciso logo admitir, que é um assunto que eu tô ainda tentando dominar, que é a primeira palestra que eu tô dando sobre isso, a primeira conversa de todos, participando. É um pouco do que eu estudei no ônibus, acabei de vir de uma estada de ciência. Parece que eu não tô, não tá tentando nada, tá? Alô? Faça muito perto. Faça muito perto. E, bom, o assunto é o seguinte, como que a matemática, a economia ou a matemática e a teoria dos jogos podem explicar as emoções humanas? Eu falei que vocês são as cobaias, mas pelo menos isso é uma contrapartida nisso. Eu vou falar sobre o maior mistério da humanidade e a grande notícia que eu tenho pra vocês é que ele foi resolvido. Os economistas e os matemáticos simplesmente resolveram questões que os filósofos ficaram dois mil anos tentando entender. Uma questão antiga da filosofia, acho que muita gente aqui deve ter estudado isso já, é se o homem é bom e a sociedade o corrompe, como acreditava o Rousseau, ou o contrário, se o homem é mau e o contrato social a sociedade o contém, como dizia o Hobbes. Parece que os dois têm bons argumentos, parece que a gente tem uma tendência a ser bom, a ajudar os outros. Você vê uma pessoa afundando na piscina, você vai falar, será que eu vou lá botar frio hoje? Acho que não sei se eu vou ajudar essa classe, já quando você der, você já está ajudando a pessoa. O contrário também é verdade, a gente vê aí milhões de guerras e calificinas, pessoas andando com a cabeça dos outros da rua, e estava no, deixa eu ver, tem aquele caso clássico em que os guris numa favela ficavam jogando futebol com a cabeça, a gente tem esses dois exemplos, o repertório de comportamento humano, ele abrange tudo isso. Então, como explicar a natureza humana? Imagina você se eu chegasse hoje aqui e falasse o seguinte, gente, meu dia foi muito bom hoje, adorei meu dia, quando eu acordei um amigo meu me ligou, um baita amigo meu me ligou, falando, não quero mais ser teu amigo, você é um chato, não me liga mais, rompi com você no Facebook. Eu adorei isso, imagina que eu cheguei para você e falasse, nossa, adorei, que baita notícia. Ou então, eu abro a porta do meu vizinho e falasse, você é o pior vizinho que eu já tive, que eu poderia imaginar. Quer dizer, é evidente, mas às vezes a gente não se pergunta umas coisas meio óbvias. Por exemplo, por que é bom ser bom? Por que a gente não acha bom ser mal? Ou então ter amigos. Por que um trabalho estressante, por exemplo, você fala, o que é para vocês um trabalho estressante? Por exemplo, um operador de check-in no aeroporto. Toda hora tem que brigar com as pessoas e tal. Esse é um trabalho que para mim é estressante. Ou alguém que aluga carro, por exemplo, estar lá no balcão de aluguel de carro, não dá muito problema, você tem que toda hora discutir. A pessoa como podia muito bem chegar em casa e falar, mulher, meu dia hoje foi ótimo, discutir com 14 pessoas. Uma delas quase me bateu. Pensa bem, se a evolução, como muita gente acreditava, se a evolução humana é uma luta entre os indivíduos pela sobrevivência, brigar poderia ser prazeroso. Mas é o contrário. A gente gosta de travar, de fazer amigos, a gente gosta de conhecer as pessoas, a gente gosta de likes. Se você escreve alguma coisa em dois, você vai se falar, porra, que merda, dois likes. Acho que é assim a história toda da humanidade. Acho que lá caçando mamute, por exemplo, você queria caçar um pedaço grande de mamute para ganhar o like. Para quem os seus amigos gostaram de falar de um pedaço grande de mim. Como que a matemática e a economia podem explicar isso? Desde o Gene Egoísta, na publicação do Gene Egoísta faz uns 30 anos, os biólogos, os psicólogos evolutivos e os economistas estão usando a teoria dos jogos para explicar a economia, para explicar o comportamento humano. A economia diz um pouco sobre isso. Por exemplo, o princípio da vantagem comparativa. Acho que, bom, vocês aqui liberais, quase todos devem conhecer o princípio do David Ricardo, da vantagem comparativa. E é, se eu faço como o Adam Smith e o próprio David Ricardo falaram, se um alfaiate, ele sabe fazer melhor roupas e não sabe fazer direito sapatos, o sapateiro sabe fazer sapatos e não sabe fazer roupas, é melhor cada um se especializar no que tem o menor custo de oportunidade, e no final eles trocam o que eles fizeram. Isso é óbvio, né? Mas se você tivesse que fazer uma aspirina, por exemplo, eu demoraria 10 anos para conseguir fazer uma aspirina, que eu levo... Vou tirar e vou largar esse microfone. Deixa eu montar a gente... Eu levaria, acho que, 10 anos para aprender a fazer uma aspirina e para conseguir fazer uma aspirina. Mas eu consigo comprar ela por alguns centavos no mercado. Excelente negócio. Isso porque eu me especializei em falar roubagens para vocês aqui, e outra pessoa se especializou em fazer aspirinas, em fazer máquinas, fazer aspirinas, e assim a gente consegue trocar o que cada um produziu e todos ganham no final. Bom, isso é uma vantagem econômica. Mas olhem isso do ponto de vista evolutivo. Do ponto de vista evolutivo, pessoas que fizeram transações de especialização em troca se deram melhor, tiveram mais comida, mais abrigo, mais armas, do que pessoas que não se engajaram em relações de especialização em troca. Em relações do dente de carga. Ou seja, com o tempo, a evolução, a seleção natural, ela selecionaria características que possibilitam, que favorecem a especialização em troca. O que a gente precisa para fazer essa transação? Para fazer uma transação dessa de comércio? Bom, se eu convido alguma coisa com você, você me dá essa camiseta verde, legal, e eu te dou um dinheiro. Quer dizer, nem toda relação pode ser na mesma hora. Eu preciso de confiança, né? A gente precisa de trust. Como os economistas sabem, a chave número um, o requisito número um para a prosperidade é confiança. Então, a capacidade de confiar nos outros, de fechar um acordo. E não só de confiar, mas também de detectar a desconfiança. Tem muito estudo de biólogo, de psicólogo coletivo, sobre a capacidade que a gente tem de olhar para uma pessoa e saber se ela é confiável, se ela está mentindo para mim. É meio automático para a gente tentar detectar isso nas pessoas. Às vezes as próprias expressões faciais são explicadas por isso. Você entra na televisão e uma pessoa está assim, olha... Você fala, porra, não vou entrar nesse relatório. É muito fácil. A gente, menos de meio segundo, a gente já detecta a interissão de uma pessoa pela expressão facial dela. Outra coisa que se precisa muito para se fazer uma relação de especialização em troca, uma relação de comércio, é dinartia. É saber o que as pessoas estão precisando. É uma coisa que só humanos têm. É impressionante você saber o que a pessoa se tomar a dor dos outros. Você se colocar no lugar dela. Pô, essa pessoa está se enchinando. Ela não sabe fazer chinelo, mas eu sei fazer chinelo. Essa pessoa sabe muito bem fazer guarda-chuvas. Então a gente pode fazer uma relação de especialização em troca. Ou seja, são duas características. Tem excelentes estudos. Tem até agora um journal só sobre isso, que é de bioeconomia. Quer dizer, de repente o Darwin e o Adam Smith se juntaram na mesma ciência. Quer dizer, a premissa é a seguinte. Vantagens econômicas são vantagens evolutivas. É simplesmente isso. A amizade, ela entra muito nisso. Deixa eu só eu voltar aqui ao meu... Imagine vocês o seguinte. Vocês aqui nesse fim de semana de palestras, alguém aqui está afim de trabalhar no Google, ou em alguma empresa de tecnologia. E você descobre que uma pessoa desse lado aqui trabalha no Google. Você pode muito bem chegar interesseiro. Pô, eu vou ficar amigo daquela pessoa. Eu vou ficar tratando ela super bem, de um jeito bem falso e interesseiro. Você podia falar, pô, eu vou ficar amigo desse cara, porque daí a gente vai ficar uma hora para falar para ele, meu sonho é trabalhar no Google. Ele vai falar, pô, vai trabalhar lá, velho. Tem uma página lá para você. Quer dizer, o resultado seria que, dessa forma interesseira, você conseguiria o emprego no Google. Mas imagine se fosse uma relação espontânea. Aqui conversando, a pessoa, de repente, fala, você conhece, ela fala que fala no Google. Você fala, pô, meu sonho é trabalhar no Google. Vocês trocam interesses, trocam ideias de forma espontânea. E, de repente, o cara fala, pô, tem uma vaga lá no Google. Você não quer ir trabalhar? Quer dizer, na primeira opção, ela foi interesseira. Foi um interesse econômico que você quer atingir um fim com a cooperação daquela pessoa. Na segunda, foi espontânea. Foi uma amizade espontânea para conseguir, para simplesmente que você goste de fazer amigos. Mas o resultado das duas foi o mesmo. Aquela pessoa te ajudou a ter o emprego no Google. Tem o Franz de Waal, que é um primatologista, um grande primatologista. Ele fala simplesmente isso. Por que a gente gosta de fazer amigos? Justamente porque essa satisfação, ela melhora a sua vida. Você se sente mais protegido. Se vier, de repente, um mamute de atacar, o seu amigo te salva. Se tiver uma vaga para trabalhar no Google, o seu amigo me chama você. Quer dizer, ou seja, a gente geralmente divide razão para um lado e emoção para o outro. O que os psicólogos evolutivos estão vendo agora é que, na verdade, a emoção é um proxy de razão. Ela é meio que um algoritmo de razão. Por que eu não poderia, a todo momento, falar com essa pessoa? Você não consegue calcular racionalmente tudo na sua vida. Isso demoraria muito tempo. Será que eu vou apertar a mão nesse caso? Será que eu vou sorrir para ele? Será que isso vai me trazer benefícios ou não? Quer dizer, você ficaria louco se você tivesse calculado racionalmente todos os melhores detalhes das suas ações. As emoções e o comportamento, eles meio que te empurram logo para uma decisão. Nesse caso, uma decisão que pode ser correta. Nem sempre essas pressões evolutivas te levam para a decisão correta. Mas eu acho que a amizade, a questão da empatia, de ter amigos, ela é essencial hoje para as pessoas. Uma amiga minha trabalha na Volkswagen, no RH da Volkswagen. Ela me disse, olha, a gente só limite pessoas por dificuldade de relacionamento. Não tem nenhum outro motivo. As pessoas só ficam aqui porque elas acabam desorganizando a equipe, acabam brigando com a equipe e tal. Autistas mesmo, quem tem um problema de empatia, geralmente essas pessoas são sozinhas, elas não têm filhos, escolas, psicopatas. Os autistas geralmente são pessoas que são perdedores, são pessoas que ninguém gosta de conviver. Outra coisa muito importante, e isso que a gente acaba entendendo, aquela claridade que eu vou ler do Rousseau e do Hobbes, é raiva. Raiva e castigo e o sentimento de injustiça. Esses dias eu estava lendo aquele livro Os Bons Anjos da Nossa Natureza, que explica por que a gente está num mundo mais pacífico que já existiu. E o... Qual é o autor? Eu esqueci o nome dele. Como? O Pinker. O Pinker. O Pinker disse, olha, se você quer transformar um povo pacífico em uma multidão de genocidas, de pessoas que vão lutar, bilhões, milhares de pessoas, cria nelas a ideia de que elas foram humilhadas. Faz elas acreditarem que elas foram injustiçadas, que elas precisam reparar uma injustiça. Quando a gente está com esse sentimento de que eu preciso reparar uma injustiça, de que eu fui injustiçado, eu fui humilhado, você é capaz de qualquer violência. Imagine os Tutsis, por exemplo, os Hutus e os Tutsis em Ruanda. Os Hutus ficaram três meses matando pessoas à faca, mataram um milhão de pessoas em três meses. Mais rápido que o Victor nas câmaras de morte. Quer dizer, como é que eles podem fazer isso? Porque os Tutsis, eles eram vistos como a elite de Ruanda, a elite aliada aos belgas que oprimiu aquele povo por décadas, por séculos. E tinha rádios que ficavam pregando esse ódio, essa vingança aos Tutsis. Então foi muito fácil matar. A gente aqui, a gente fala, ai, jamais mataria. Na verdade, eu acho que muita gente aqui mataria. Digamos que você, de repente, você perde seu filho. Você fica sabendo que uma pessoa matou seu filho de um jeito muito cruel. Você tem a oportunidade de se vingar dele. A boa parte das pessoas se vingaria. Isso é humano, né? Isso é parte da gente. E isso, na verdade, tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando antes, sobre amizade. ao mesmo tempo que eu gosto, eu tenho satisfação em fazer amigos, eu fico muito bravo se a pessoa rompe um acordo comigo. A gente prometeu que o cara ia chegar aqui às quatro horas para a palestra e ele não veio. Porra! Absurdo! Quer dizer, isso dá todo um problema. Não, avisou, você liga para ele e fala, ah, esqueci, porra, estava passando Bob Esponja na televisão. É terrível! A cooperação está ligada a esses sentimentos de raiva, de vingança. Por exemplo, imaginem o problema do freerider, do caroneiro, o grande problema da ação coletiva. Imaginem que vocês são Yanomamis e vocês têm que caçar. Cada um vai para um lado, todo mundo combina, olha, para a gente voltar, a gente divide a caça. Tudo o que a gente conseguir, a gente divide e a gente come em grupo no nosso ritual à noite. Numa situação dessa, você pensa, pô, caçar é... caçar é... é saco caçar. Você tem que ficar lá entocaiado, esperando o bicho aparecer. Você tem que... Você pode correr risco de morrer, numa história dessa, de se matar. É muito melhor você pegar e armar uma rede no meio do mato, deixar os seus amigos caçando, e depois você volta falando, velho, nossa, quase peguei, mas ele escapou na última hora. Quer dizer, numa situação dessa, é muito melhor se todo mundo contribuir para o bem coletivo, menos você. É a mesma coisa de água, não sei quem é que mora em apartamento e que a água é coletiva. Numa situação que não tem um registro individual de água, seria bom para o grupo, para o coletivo, que todos contribuíssem e tomasse um banho de cinco minutos. Mas individualmente, é melhor que todo mundo contribua, menos você. Você titular 20 minutos no banho, enquanto todos os outros tomam um banho curto. Se isso acontecer, você se dá bem, porque a conta de água baixa, a economia, a análise, se preserva a água e você teve seu banho longo, seu banho de 20 minutos. Como esse, o caroneiro, o freerider, ele acaba, ele acaba minando toda a cooperação. Você se acaba na rede e não é punido, ou eu também vou ficar na rede, depois eu falar que tentei caçar, mas o bicho escapou. O outro também vai fazer isso, ou todo mundo vai gastar água, a conta vai vir bem cara. Quer dizer, qual é o dispositivo que as pessoas usaram na nossa história evolutiva para punir esse caroneiro? Foi exatamente o castigo, a punição, o sentimento de injustiça, de reciprocidade, de que as pessoas merecem as mesmas coisas. se eu trabalhei tanto, eu devo ganhar tanto. Se a pessoa trabalhou com as mesmas horas que eu, ela também deve ganhar a mesma coisa. Isso que a gente traz da nossa história evolutiva. Uma outra coisa que é muito importante, que agora a gente está voltando um pouco para a economia, é a reputação. Esses dias eu li que o medo de falar em público é o segundo maior medo que as pessoas têm depois do período da morte. Ainda que não tem nada de verdade material que possa fazer mal. Digamos que eu venha aqui e fale assim, Marx é legal, viva Tcheguevara! Vocês vão me vaiar, vão me vaiar demais, eu vou sair daqui com a porra, nossa, perdi o prestígio de dezenas de pessoas. Mas o que vai me acontecer materialmente? Eu estou vestido, eu estou alimentado, eu tenho casa, nada vai me acontecer materialmente. Por que a gente liga tanto para a reputação, para essa coisa de estar bem no público? Festa, geralmente eu vou em festas, bebo demais, começa a falar, merda, você tem que ler o Mises, você tem que ler. Chego em casa, parece que você vai para a casa de Uber e a culpa vai andando. Ela chega de manhã e vem na sua classe e fala, puta, que quanta bobagem eu falei, nunca devia ter falado aquilo. A gente tem uma obsessão, a gente tem uma obsessão com ser rejeitado por grupo. Toda hora a gente tem uma paranoia incrível de não posso ser rejeitado por grupo. Será que aquelas pessoas gostaram de mim? Será que aquilo que eu falei é legal? Na verdade, isso é muito parecido com marcas. Imagine o suco adês, por exemplo. Quer dizer, qualquer empresa, qualquer marca, a pior coisa que pode acontecer é que a sua marca esteja manchada. Você não vai mais estabelecer relações de cooperações com a marca que está manchada. O suco adês, de repente, estava atolado na prateleira. Ninguém gostaria de tomar aquele suco. A mesma coisa, digamos, no paleolítico. Se você caçasse, para você caçar um mamute, caçar um mamute é uma atividade que tem que ser feita em grupo. Uma pessoa sozinha não consegue. Então, você tem que ser convidado a caçar um mamute. Se você tem uma reputação de que é um caçador ruim, que fica dormindo ou que não tem coragem, as pessoas não vão te chamar. você não vai conseguir caçar, você talvez passe fome. Quer dizer, reputação é sempre muito importante. E talvez até para manter aquele problema de bem coletivo que eu disse antes. Por exemplo, numa guerra. Qual é o sentido que você tem numa guerra de atacar com mais coragem o inimigo do que os seus colaboradores? É muito mais fácil você ficar vai lá, vai lá, vamos então, vamos, senão eu posso atrás dele, vamos. Quer dizer, o problema é que se você fizer isso, os outros também vão fazer isso. A gente chega no mesmo problema da água, no mesmo problema do bem coletivo. O caroneiro acaba mirando o sistema, todo mundo fala que vai, mas não vai, você acaba perdendo a batalha. Então, você tem que ter alguma recompensa para a pessoa que vai na frente, que coloca o pé na frente. Que é essa honra, geralmente os heróis, as pessoas, os grandes heróis de batalhas, eles ganham mais comida, as mulheres gostam mais que essa pessoa tenha mais sucesso reprodutivo e tal. Quer dizer, a vaidade, daí a gente chega numa questão muito interessante. O Hobbes, ele fala o seguinte, um jeito de interpretar o Hobbes é o seguinte, olha, seria racional para o ser humano estabelecer relações sociais, relações de cooperação, mas por causa da vaidade, e por causa da vingança, da cobiça, ele não consegue estabelecer essa relação de cooperação. Então, ele coloca nessas emoções antissociais, nessas emoções destrutivas, a culpa, a necessidade da gente, por que a gente precisa de um contrato social, por causa dessas emoções destrutivas. Mas, na verdade, essas emoções, elas fazem parte, elas só existem porque a gente é cooperativo, porque a gente precisa manter a cooperação. Isso é muito dessa gente chegando a uma questão linda, na verdade, encantadora sobre a natureza humana, muito legal, a gente aqui hoje é falando sobre a natureza humana, e tal, mas, que é o seguinte, o nosso lado bom, o nosso lado mal, ele só existe por causa do nosso lado bom. A gente é violento só porque a gente é cooperativo. A gente não se de vingança justamente porque a gente prega, a gente liga para a justiça, para a noção de reciprocidade, se você não ligasse para a justiça, você fala, dane-se a justiça, se alguém faz mal para algum parente, você fala, tudo bem. Quer dizer, essa é a pessoa mais pacífica possível, aquela que não liga nem um pouco para a justiça. Às vezes, eu penso até que menores, por exemplo, adolescentes que matam assassinos, que são assassinos, eles vão para institutos de reeducação, certo? Mas, às vezes, essa pessoa, o problema dela é que ela é educada demais. E a grande parte desses crimes são crimes de reeducação. A pessoa matou, o cara me chamou de viado. E eu vou lá e dou um tiro nele. Porque você não consegue suportar aquele xingamento, você está com a... quer dizer, você quer reparar com o dano que te cometeram. E, às vezes, uma solução para esse caso é deseducar a pessoa, falar, cara, não ligue tanto para o que é certo e o que é errado. Timidua um pouco o seu livro, aumente a sua tolerância com a injustiça. Aprenda a lidar com a injustiça. Bom, agora deixa eu terminar, eu vou fazer uma expressão simples, daí vocês perguntam o que quiser. Eu só quero fazer duas observações de o que isso afinal tem a ver com os liberais. Quer dizer, por que afinal eu estou aqui? Como isso cruza com o liberalismo? Eu consigo ver pelo menos duas interseções. A primeira, gente, é o tabu da igualdade. É um problema que geralmente a gente fala, o Constantino toda hora fica falando que é influência marxista nas escolas. E é tudo isso que a gente acha... Eu concordo, é claro que a influência marxista causa um estrago danado. Mas é mais que isso. Na verdade, tem um pouco da natureza humana que leva as pessoas a não concordarem com o mundo de altos e baixos de pobreza e riqueza. No Paleolítico, se você ficasse dez horas na floresta caçando-os, era provável que você voltasse para uma caça correspondente. Hoje, às vezes eu escrevo um texto que em duas, três horas é a mesma coisa que a minha empregada em três semanas. Para ela, imagina, ela sai lá com o Francisco Morato. Ela anda duas horas de treino e em três horas a gente lê a mesma coisa. E ela faz isso três semanas, um mês. É claro que ela vai achar ruim. Quer dizer, a gente não entende... Geralmente... Vamos lá. Antigamente, quanto mais esforço você fizesse, maior seria a sua recompensa. Hoje, não existe essa ligação. se eu ficar uma semana cavando um buraco na rua e quiser vender o meu buraco pelo preço equivalente, eu vou querer comprar o meu buraco. Isso é o meu buraco. Batata, por exemplo. Eu sei lá como se planta batata. Digamos que eu melhor aventura é plantar batatas e em um mês eu consiga fazer 30 quilos de batata. O salário mínimo é R$ 700. Alguém compraria meus 30 quilos de batata por R$ 700? Claro que não. Mesmo se eu ficasse lá 12 horas por dia me esforçando. Porque, como a gente sabe, valor não tem nada a ver com o esforço que eu me esforço ou alguma coisa. O valor tem a ver com as necessidades das pessoas, com a oferta e procura e tal. Quer dizer, isso é muito difícil das pessoas entenderem da gente... É algo que o nosso passado evolutivo nos preparou para uma coisa muito diferente disso. É o que o Matt Ridley chama de tabu da igualdade. A outra questão, gente, que eu acho que aí é uma boa notícia, é que a gente não precisa de igreja e nem precisa de Estado para saber o que é certo e errado. O Hobbes, ele chega a falar exatamente isso. Antes do contrato social, não havia noção de certo e errado. Isso hoje é tipo antigo, é claro que existia. Por causa dessas emoções, a nossa moral está baseada em coisas muito anteriores. Tem estudos com primatas mostrando que os primatas têm uma moral, têm vestígios de moral, muito parecidos com o nosso. Vocês já devem ter ouvido falar daquele experimento do macaco prévio. Alguém já ouviu falar? O macaco, ele tem que fazer uma tarefa fácil, se ele conseguir umas pedrinhas em cima e entregar na mão do pesquisador, ele ganha uva. Ele adora uva e pepino, meio que o arroz e feijão. Ele não gosta muito de pepino. Então, ele vê um macaco fazendo isso, ganha, e o macaco leva as pedrinhas e ganha uma uva. O outro, duas pedrinhas, ganha uma uva. Ele vai fazer isso, o pesquisador dá um pepino para ele. Ele pega o pepino e joga. Ele recusa, ele poderia comer o pepino, seria bom para ele, mas ele recusa. Quer dizer, a grande questão é assim, se a moral é evolutiva, então os primados com quem a gente compartilhou uma boa parte da nossa evolução, eles devem ter vestígios estudar essa moral. E o Franz de Waal acha várias coisas assim, a gente tem muitos exemplos. Fizeram esse mesmo teste com humanos. O teste é assim, você está, enfim, pega uma pessoa que está sem fazer nada e fala, você quer ter um engenheiro, vem aí. A pessoa é apresentada para o voluntário A, ela é voluntário B, o voluntário A tem 10 mil reais, pode dividir aqueles 10 mil reais como ele quiser com o voluntário B. O voluntário B só pode aceitar, ou ele aceita, se ele aceitar, os dois ganham o que o voluntário A determinou. Vocês entenderam? Mais ou menos. O que acontece, se a primeira pessoa começar a decidir, ela tem 10 mil reais. Então, eu vou falar, bom, então eu vou dar 9.900, eu vou ficar com 9.900 para mim, eu vou dar 100 reais para esse cara. Essa pessoa jamais deveria recusar, porque racionalmente você está ali sem fazer nada, se você disser não, você não ganha, você ganha zero. você deveria ganhar qualquer coisa, você deveria aceitar mesmo se a pessoa tirando um centavo. Mas se a contribuição começa a ficar menor que 30%, se a pessoa começa a falar, eu fico com 7 mil, dou para esse cara 3 mil, as pessoas se sentem injustiçadas e jogam pepino, igualzinho uma crapa, elas falam, então ninguém vai ganhar nada aqui, tem dois pep. E tem um outro estudo ainda mais interessante, que ele coloca uma terceira pessoa olhando isso, essa pessoa tem algum dinheiro, e ela fica olhando se já vai acontecer. no final, quando o jogo acontece, ela pode punir uma das partes. Para ela punir uma das partes, ela precisa gastar o dinheiro dela. Se a cooperação daquela pessoa que ele terminou o quanto que o cara ganharia é muito pequena, a pessoa pega o próprio dinheiro dela para punir. que também não é racional, que você vai gastar seu dinheiro com uma ideia imaginária de que você está punindo alguém. Mas, enfim, acho que tem nisso uma boa notícia, que é, a gente não precisa de igreja, como os conservadores falam, sem igreja, sem Deus, como o Dostoyevsky falava, tudo é permitido. Se não há Deus, então não há crime, não há pecado, tudo é permitido. Eu, até um tempo atrás, acreditava que a gente precisava de alguns ideais sagrados. Isso é uma grande bobagem, na verdade. E Estado também, como o Robbins falava, muita gente hoje já fala, se não fosse um Estado, as pessoas estariam num caos danado. Na verdade, se a gente tiver uma perspectiva de relações de longo prazo, a cooperação surge. Tem o famoso livro The Evolution of Cooperation que mostra exatamente isso. Se as pessoas, se eu sei que vou ter aturar você por 10 anos, então, vou ter que saber desse cara, melhor a gente se ajudar, não vamos ficar 10 anos brigando. Quer dizer, a gente não precisa de Estado, só terminando com uma questão do Robbins que é bem interessante. O Robbins, no fim das contas, ele estava errado justamente porque ele estava certo. Vocês sabem que ele dizia que sem o contrato social a vida seria curta, não é mesmo a expressão? Curta, desagradável, brutal, e pobre. Alguma coisa assim, a vida no Estado da natureza é curta, desagradável, é purta e pobre. Na verdade, se você olha isso de uma ponta de vista evolutivo, você fala, é justamente, justamente porque a vida é pobre, curta, no Estado da natureza, sem cooperação, a evolução selecionou pessoas que tinham capacidades de comportamento que favoreciam a cooperação. Isso tornou os seres humanos pessoas naturalmente sociais, obrigatoriamente gregárias. Isso é uma conclusão que o Robbins se remexe no túmulo se você falar que o ser humano é naturalmente social, naturalmente apegado as relações. É isso, gente. Obrigado. um abraço a grande prazer. Obrigado. Obrigado. Eu vou continuar a chamar um pouco do seu... ... 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 recentemente, viveu um capitalismo de laço. Ele fala um pouco da questão de como funciona a dinâmica da comunidade brasileira, que é implicada em um Estado, ou especificamente que é o capital Estado do Brasil. E ele fala um pouco da questão de uma comparação entre o Brasil e os países que têm uma economia um pouco mais aberta e liberal. Ele fala justamente dentro da questão da confiança. E a confiança, para fazer acordos libres e acordos sem coerção, é essencial para a formação do liberalismo. A formação da mentalidade liberal é necessária para ter uma sociedade cooperativa e cumprir nos outros. E também, ele mediu a confiança na banda dos Estados Unidos e no Brasil. O tamanho dos Estados Unidos, a confiança passa nos 40%. Então, o tamanho das pessoas confiam nos outros, lá nos países. No Brasil, o nível é 9% de confiança contra os outros. Estados Unidos. Então, isso me faz, exatamente, uma questão que é o seguinte, é da formação do Brasil, que não foi, como nos Estados Unidos e outros países, uma formação que foi dado de baixo para si, ou seja, uma cooperação entre os indivíduos que vai formar o governo político. de baixo, que formou o poder para cima depois. Então, a sociedade norte-americana, ela é na base comunal, é comuna, o condado é muito mais forte do poder central. E o Brasil é diferente. A sociedade é do Estado, português, o Estado, o Estado do Anárquico, chega aqui primeiro e ele forma a sociedade de acordo com os seus interesses. Então, eu queria saber de você, se no Brasil essa questão da... nós temos dificuldade de dificuldade, de mesmo discutir, mandando a sociedade, um pensamento liberal de fato, e de nós nunca... a gente nunca teve também um Estado realmente liberal, um governo realmente liberal nesse país. Se isso também é fruto dessa formação do Brasil, inclusive que mora no centro do Brasil. É assim porque é, que eu fico por assim. Esse patrimonialismo neste centro. Então, eu queria saber se esse nível de cooperação inclui na própria formação social e na qualidade política do Estado. Eu diria que não. Na verdade, eu estou cada vez desconfiando mais da história. Apesar de ter escrito três livros sobre a história, eu estou achando que cada vez ela explica menos. Pega, por exemplo, a Inglaterra. O candidato agora do Labour, que talvez ganhe a eleição, ele está prometendo congelar as tarifas de energia e impor controle de aluguel. Isso na Inglaterra. Na Inglaterra, o berço do liberalismo. Qual que é a diferença cultural dessa Inglaterra de hoje para a Tati, de 30 anos atrás, se a população mudou tanto assim? Na verdade, eu acho que as mesmas questões que os americanos, os brasileiros enfrentam, que os americanos enfrentam são parecidas com a do Brasil. É um problema de democracia mesmo, como a Torreira da Escola Pública mostra, dos grupos de interesse e tal. Então, eu acredito, eu estou acreditando um pouco nessa... A culpa do Brasil é do brasileiro, por exemplo, que se fala muito. Ah, o nosso passado patriarcal explica alguma coisa. Eu não sei se a gente consegue traçar uma continuidade do Brasil de hoje e do Brasil do século XVII. Acho que, de repente, esvaziou-se e começou uma outra... Eu diria que era para explicar o Brasil de hoje do século XIX para cá. não antes disso. A gente não consegue traçar uma continuidade do mesmo país. É como se novas pessoas aparecessem no mesmo território, na mesma área. A Argentina mesmo, quer dizer... Não, a Argentina é um caso perdida. Não dá pra dizer isso. A Venezuela. A Venezuela, sei lá, 20 anos atrás, ela era... Daria pra prever que isso acontecer, que essa tragédia toda ia acontecer na Venezuela hoje? Será que o índice de confiança lá não era maior, não era grande naquela época do que é hoje? Então, talvez, a influência do governo explique essa... As regras do jogo, né? As regras do jogo, né? O poder explicar mais do que inter-histórico. Boa tarde, Raul. Você comentou sobre o... A questão do tabu da igualdade, que é um longo processo evolutivo. Eu gostaria de saber, assim, na sua visão, qual discurso os movimentos pela liberdade devem usar para superar isso, né? Bater de frente ou tentar moldar esse tabu para servir as nossas ideias, se você considera mais eficaz nesse sentido. É bom, só uma observação sobre o tabu. Eu não sei, na verdade, qual é a real influência dele. Eu fui lá em Londres, num debate sobre igualdade, por causa do livro do Pitino e tal, e umas pessoas falaram assim, olha, nos jornais ingleses, o que os pobres gostam nos jornais ingleses, é gente rica. Eles adoram, jogadores de futebol, rico, adoram, ah, pô, o cara ganha uma grana, o cara compra um jornal, à medida que o salário do cara, o tamanho do salário da pessoa. E celebridades? Então, na verdade, o povo não tem, sinceramente, um ressentimento natural com os ricos, se a gente olhar nesse salário. Ele adora celebridades e tal. Um problema, talvez, seja o da riqueza não merecida. Pô, aquele cara, ele merece ganhar, pelo menos ele merece ser um rei do futebol, porque ele realmente joga muito. Mas, enfim, isso não tira, eu acho, que o fato de você ir trabalhar dez horas, você ganha a mesma coisa, pessoa igualzinha você, que trabalha uma hora. E você mora muito longe, por que eu nasci assim, por que eu não nasci? Minha família queria aquele cara, porra. A gente tem uma injustiça com o universo, acho que muita gente talvez sinta isso. O Alex Atala, porra, queria ser o Alex Atala tatuado, chefe de cozinha, ruivo. Mas, enfim, acho que a solução, a única solução é você espalhar economia, noções de economia, quer dizer, o mundo fica melhor, todo mundo fica mais rico se a gente deixar as pessoas ganharem e serem retornidas por quanto a lei da demanda e a lei da oferta determina. Não tem outra solução. Obrigada. 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 em países mais envolvidos, praticamente não acontece, as pessoas começam a se importar a si mesmo com a repitação, e mostra vários estudos, e fala que o passado também era assim em vários países europeus, e uma das conclusões que a gente chega aqui, nesses estados, do sistema de justiça centralizado mais eficiente, e é como se as pessoas tivessem um terceiro exato, assim, está virando por justiça em cima do grupo de reputação. E a pergunta é assim, se procede a isso, se é um estado centralizado? Eu acho que reputação é um elemento muito importante para a violência, é muito fácil você se inclinar a violência se você acha que a sua reputação foi manchada. E é engraçado que isso acontece, para quem é mais importante ter uma boa reputação no grupo? Com pessoas que estão em idade reprodutiva, que estão conversando assim, olhando assim por capacidade, é claro que não é assim com qualquer pessoa, é só uma capacidade que a gente tem, você pode tomá-lo ou não, você pode aceitá-lo. Mas, crimes, por exemplo, violência. Quem comete violência em um todo, em qualquer época, em qualquer sociedade, você pode pegar estudos lá dos samurais do século XV, ou ABC, hoje é homens jovens, homens dos 15 aos 30 e poucos anos. 90%, em qualquer sociedade, 90% dos homicídios são causados por homens. E é engraçado que tem um estudo que o Pinker também cita, que fala assim, ó, a coisa que mais reduz a violência entre os jovens é casamento. Se a pessoa casa cedo e tem filho cedo, a probabilidade de ela se envolver em violência cai muito. Porque ela já não tem tanta necessidade de manter a reputação, ela pode talvez tolerar um pouco o abarro da reputação que ela tem, porque já está com um horário e fígado. Mas, eu queria estudar um pouco mais isso sobre países, porque em alguns países a reputação é que os crimes de vaidade, esses crimes de honra são menos comuns. Talvez porque, enfim, talvez por causa da justiça, né, ou porque você não quer um enxafo, porque entre os seus cidadãos, entre os seus concidadãos, é feio matar. Se você matar, você está ferindo a sua própria reputação. Então, você vai referer ao seu destino. Geralmente, em debates com o pessoal que diverge do liberalismo, eles usam, quase sempre aparece o argumento de que o Estado, ele surgiu naturalmente. E, quando eu entendo que naturalmente, para mim, entra a questão evolutiva. Como você reputa isso? Pois é, a teoria para a explicação do Estado é a agricultura, né. A partir do momento, quando a gente vivia em bandos de caçadores e coletores, não era tão necessário. Mas, quando você se assentou e começou a colher, a plantar, a colher alimentos, era necessário cercar esse território e protegê-lo, né. Isso criou uma procrecia, uma procrecia de exércitos, de guardas, para criar uma especialização, pessoas especializadas nisso, uma centralização. Eu acho que tem, sim, alguma tendência para o Estado, a gente não pode negar isso. Eles foram comuns em quase toda a época. Talvez, a teoria dos jogos explica isso. Tem muitos estudos explicando como a agricultura, o passo seguinte da agricultura, foi a intenção dos Estados. Mas, isso não significa que seja o único modo de garantir a recuperação das pessoas. que seja o único modo de garantir a religião, por exemplo, poder agir de forma cooperativa e que não submeter uma ordem externa de tais da nossa construção, da nossa construção. Então, dá para interpretar a religião como, também, uma cooperativa de orientação. As pessoas se organizam, normalmente, no mesmo tempo de idade, e buscam uma pregação daquilo. Aplicando até a propriedade econômica, o conjunto de consumidores que vêem a público ou vêem a palavra de orientação, confiam e têm uma afinidade neural. Assim como a gente aqui, por exemplo, está na verdade. Claro, é um modo de estabelecer a compra, de identificar a reputação de uma pessoa em suas redes complexas, concordo completamente. Tem estudos também sobre isso, os quackles, por exemplo, na Inglaterra. Imagine o seguinte, você é um recém-chegado na Inglaterra. Você chegou lá, não conhece ninguém do lugar. Você gostaria de ter um emprego, de ter uma forma de ganhar dinheiro e ter de montar uma família. E esses objetivos, o que você pode fazer? Talvez entrar numa igreja seja um bom caminho. Os quackles, por exemplo, eram muito esquisitos. Eles não usavam, eles não disseram bom dia, eles não tiravam chapéu em um lugarinho. em interiores e tal. Enfim, várias histórias assim. Era meio esquisito ser o quackle, mas você estava dentro daquela comunidade. Você talvez ficasse amigo do pastor, o pastor tinha uma filha, você podia casar com a filha dele. Os quackles, entre si, eles confiam muito nas pessoas da própria religião. Se você é, digamos, um vendedor de seguros, você teria mais chance de vender para essas pessoas. Quer dizer, é um jeito de... É um termo para isso, é muito parecido, na verdade, com um termo de prisão. Por que as pessoas têm tantas tatuagens, por exemplo, quando tem prisões? Eu fiz em Londres, eu fiz como ouvinte uma disciplina, que era política econômica do crime organizado. E o professor, ele acabou de publicar muito sobre isso, o professor compara marcas com as tatuagens dos presos. Quer dizer, é um jeito de estabelecer quem é essa pessoa. Assim, é um signer, assim como roupas de religiosos e tal. Quer dizer, você já sabe que você pertence àquele grupo, se você mexer com aquela pessoa, na verdade, você está mexendo com todo o grupo. Você está colocando uma tatuagem da gangue, na verdade, você está sendo protegido pela gangue. Obrigado. Obrigado. Minha pergunta é sobre a questão do discurso do governo Criçadelo, que fala dessa questão da história. a história é que não. causa uma cisão, na verdade, nessa discussão entre os votos, os votos, ou se é válido ou não, essas políticas afirmativas declaratórias, e aí entra na questão, como você falou, do sentimento de justiça, dessa questão da vingança mesmo, do sentimento de reparação. Eu queria que você, nos seus estudos, falassem essa questão. Pois é, parece que uma tendência que a gente está vendo hoje, das pessoas votarem como vítimas, todo mundo está começando a votar como vítima, o PSOL explora isso muito bem, o PSOL explora isso, ele só cuida das vítimas, as mulheres são vítimas, os homens são trabalhadores vítimas, os negros são vítimas, os gays são vítimas, então você vota por simpatia, por ser uma vítima, ou se identificar com isso, ou por ter simpatia às vítimas. É um discurso que cabe muito bem, como a gente já falou antes, nessa história de você foi injustiçado, você foi humilhado, e agora é violento, agora cai na porrada de todo mundo, é fácil, é a chave para ligar a violência humana, acho que é a principal chave para você ligar a violência humana, é o seu lugar de violência. Mais alguém? Obrigado, gente. Obrigado.